Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe e agora eu chamo a sua atenção para esse caso que é bem diferente. Já conto para vocês um pouquinho dos bastidores. Um menino de 12 anos ligou para cá pedindo ajuda para a avó. Ele disse que o sonho da vida dele era ver a avó mastigando, sorrindo. Isso nos sensibilizou porque é um menino extremamente articulado que é o Luan e ele já está aparecendo aí na sua tela. Ele tem apenas 12 anos o Luan Guilherme. A dona Maria Leda é a avó dele que está aparecendo aí na sua tela. Há mais de um ano o Tainá que ele está nessa luta aí tentando presenteá-la com a prótese dentária. Mas ele tem 12 anos, gente. 12 anos não tem condições, né? É uma criança para poder pagar essa prótese. E a gente se sensibilizou tanto, né? Porque ele podia estar pedindo tanta coisa para ele, né? Verdade? Os meninos dessa idade podiam estar pedindo tanta coisa, mas não. Ele queria para a avózinha o dente. Vamos conferir esse apelo feito por ele? Põe na cena. Eu fui na internet, primeiro no Google, pesquisei, número tudo, fiquei mais ou menos uma hora e meia pesquisando, né? E quando eu consegui foi uma alegria, né? Primeiramente eu falei com a equipe, né? Depois que passaram para o senhor, eu consegui falar. Eu e minha avó ficamos com alegria imensa. E também, né? Se alguém quiser ajudar, a gente agradece muito, né? Que a gente está muito feliz por esse dia, não é? Que o meu sonho também era falar com vocês. Também o sonho dela. Um ano tentando, não é brincadeira, né? E enfim, conseguimos, né? E eu quero realizar o sonho da minha avó. Dela conseguir comer, né? Falar com as pessoas sem sentir vergonha, como ela disse, né? E é isso o nosso sonho, mesmo. Qualquer pessoa que puder ajudar. Com a prótese, detalhe. É, com a prótese, sim. Pode ser. Então, se alguém quiser ajudar aí, pode falar com a minha mãe aí, né? Ou com... É, só com a minha mãe mesmo, né? E eu queria agradecer a vocês, mesmo por virem aqui, né? Por guardar esse tempo pra falar com a gente aqui, né? E é isso tudo que eu tenho a dizer. Um agradecimento a vocês. A TV Atalaia. E essa história começou assim, né? O Marcos Couto ligou pra ele. Tava chegando aqui na TV e falou, ó, tem um pedido aqui e passou o telefone pra mim. E aí, quando eu ouvi esse menino falando, e vocês de casa devem estar sensibilizados também, falei, nossa, que coisa bonita, né? Vamos valorizar esse tipo de neto? Aí, o Marcos Couto foi lá e também conversou com a dona Maria Leda. Vamos conferir. A iniciativa da campanha partiu de seu neto, Luan Guilherme, de 12 anos, que insistentemente, há quase um ano, buscava dar esse presente à avó, a senhora Maria Leda. Essa senhora que está aqui ao nosso lado, que está emocionada, quando soube a notícia que a TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos, estaria em sua casa para gravar com ela e com o neto. Começou tudo com o neto? Com o neto. Começou tudo por ele. Vó, eu vou conseguir, vó. Tenha fé, tenha fé em Deus que eu vou conseguir. Digo, meu filho, você vai fazer isso? Eu vou, vó, vó. A senhora vai ganhar esse presente. Ela passou no Dia das Mães, que ele queria tanto no Dia das Mães. Mas não deu certo, né? Digo, vai outra vez que vai dar certo. Em nome de Jesus, meu filho. Ele disse, eu vou conseguir. Minha vó, ele foi uma alegria tão grande. Ontem à noite, eu, mas ele, que ele conseguiu, a gente chorou junto. Eu, mas ele, foi muito bonito isso. Conseguiu a ligação para a TV Atalaia? Sim, conseguiu a ligação para a TV Atalaia. Eu digo, meu Deus, como foi isso, meu filho? E ele, não, vó. Eu consegui, consegui. Minha vó conseguiu e começou a chorar. Eu, mas ele, tremendo, chorando. Eu sem poder comer nada aqui, né? Ele ia fazer um mingauzinho para mim, para eu comer. Eu tive uma crise essa semana, muito forte. O dente doeu muito, sabe? Eu ainda fui para o dentista, mas minha filha. Estou aqui com o ponto ainda no dente. Os pontos, que ela arranquei um só. E tem três, quatro para arrancar. A senhora quer um implante dentário? Implante dentário, é. Para eu sorrir, ficar bonita. Eu gosto de falar. Aí eu não estou falando nada, não estou sorrindo. Porque isso aí é bom para a gente sorrir. É uma alegria da gente ter a boca bonita, com os dentes lindos, né? Graças a Deus, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Eu, Mariana, eu gosto tanto de Mariana. Porque quando ela aparece, eu fico dando tchau a ela. Assim, sem ela me ver, nem eu vejo ela. Fala com ela lá. Hein? Fala com ela? Ô, Mariana, minha filha, eu consegui, graças a Deus. Olha, o repórter está aqui falando comigo. Graças a Deus, estou muito feliz, Mariana. A visita e a gravação estão sendo feitas. Vamos tentar ver se a gente consegue. Pelo menos, já estamos por aqui. Estamos por aqui. Não vamos garantir que vamos conseguir. E vamos conseguir. Não podemos garantir que vamos conseguir. Mas vamos tentar. Tentar. A senhora está ciente disso. Sim. Estou ciente disso, que vai tentar. E eu creio que essa tentativa vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou sorrir. Eu quero sorrir. Que eu estou sem sorrir para ninguém. Na hora que eu vou para a igreja, eu vou com a máscara. Todo mundo sem máscara e eu com máscara. Eu tenho vergonha de estar sem dente, senhor. Viu? Eu quero conseguir ter meus dentes na boca. Porque eu sou nova ainda, mulher nova. Não é isso? De verdade. Sou nova. Eu quero conseguir, Mariana, minha tia. Faça aí esse favor para mim, minha irmãzinha. Viu? Um dentista bom que eu quero. Eu vou confiar nele. Viu? Para eu fazer meus dentes. Eu preciso muito fazer esses dentes. Eu estou mais assim, meio adoentada. Por causa desse... Eu fico preocupada com a minha dentadura. Eu quero ter ela bem bonita na minha boca. Implante ou dentadura? Ou implante ou dentadura. Que fique boa. Que eu possa falar, comer, mastigar tudo. Está entendendo? Pode ser uma dentadura? Pode ser. Ou seja, uma prótese dentária? Dentária. Pode ser, sim. Para eu poder falar que eu estou... Você não tem condições de comprar? Eu não tenho condições de comprar. Não tem de jeito nenhum. Então, por isso que eu estou fazendo esse apelo, né? Para conseguir. Luan, a senhora Leda e a TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Vamos tentar. Vicente consegue a prótese dentária. A prótese dentária. Falou em implante dentário, mas se conseguir a prótese, que dê para mastigar, rir, ficar bonita como assim. Ah, mais bonita ainda, a senhora topa, né? A senhora topa, sim, senhor. Graças a Deus. E eu creio que vou conseguir. Essa prótese vai ficar muito linda, bonita. Eu louvo muito na igreja, estou sem louvar, né? E eu quero louvar para Jesus. Essa é a história da senhora Maria Leda, do Luan, o Neto, aqui do loteamento, conhecida também como povoado sobrado no município de Nossa Senhora do Socorro. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Catitu, repórter Marcos Couto. Mariana. Ei, dona Leda, louvou, louvou, hein? E apareceu aqui no Cidade Alerta. Estou achando que tem alguma coisa que vai acontecer. Vocês sabem que eu tenho uma empresa parceira aqui da TV Atalaia, que aparece aqui sempre. Deixa eu chamar ao vivo aqui o repórter Lucas Moura, que eu já estou vendo que ele está nesse lugar que eu estava aí ontem. Estou reparando que o meu destino está mais branquinho? É, estou nesse processo de clareamento aí. O doutor Carlos jogou duro comigo. Aí, Lucas, eu quero saber se o doutor Carlos tem uma boa notícia para mim. É isso que eu quero saber para mim, para a dona Leda e para o Luan. Conte aí para mim o que você está fazendo aí na Sorri Fácil. Mariana, primeiro dizer o seguinte, que tanto você quanto eu, nós somos pacientes aqui da Sorri Fácil. Para além dessa parceria que existe entre a Sorri Fácil, a TV Atalaia e o Cidade Alerta. Sérgio, doutor Carlos Leão está aqui comigo. E Mariana, doutor Carlos, disse que estava aqui ontem, se sentindo ótimo, como ela sempre diz. E ela disse que quer saber se daqui da Sorri Fácil, enfim, vai sair uma boa notícia. Eu quero que o senhor dê essa notícia, que tomara que seja boa, né, Mariana? Sim. Vocês acompanharam, doutor Carlos, essa história, o senhor acompanhou. Enfim, o que é que você tem a dizer sobre isso? Boa noite. Boa noite. A Sorri Fácil, assim como todo o compromisso social que nós temos da cidade de Aracaju e todo o Brasil, para além da parceria que nós temos com a TV Atalaia e também com os meus pacientes, o Lucas e a Mariana, a gente se sensibilizou muito com o apelo feito pelo Luan. E a Sorri Fácil vai acompanhar o caso da dona Maria Leda aqui na clínica, tá? Então a gente já pode conduzir as próximas consultas, onde ela vai vir fazer aqui os exames iniciais, para que a gente dê prosseguimento ao tratamento e a gente consiga devolver para a dona Leda e também para o Luan esse sonho de sorrir, de mastigar e de se alimentar. A Sorri Fácil está completando 17 anos esse mês, mas é um presente que a gente vai devolver junto para essa família, que é a autoestima e também a qualidade de vida da dona Leda. Então a dona Leda vai voltar a sorrir? Vai voltar a sorrir, porque, como diz o nosso lema, sorrir é uma conquista. E a Sorri Fácil está aqui pronta de portas abertas para perpetuar mais uma dessas parcerias que a gente vem fazendo. A gente já fez uma com o Seu Jeleno, a gente conseguiu devolver o sorriso do Seu Jeleno. Foi uma parceria que deu bastante certo e agora a gente vai para mais uma parceria com o Luan e a dona Maria Leda. Comemora, Mariana, vibra aí no estúdio, todo mundo comemorando. Eu sei que o Luan, a Leda, a dona Maria Leda estão em casa vibrando também. Todo mundo feliz, o Estado de Sergipe também de uma forma inteira, né? Todo o Estado de Sergipe comemorando e festejando também, porque de fato é uma excelente notícia. E é isso que o senhor fala, né, doutor Carlos? É uma parceria que dá certo, tem dado certo, tem funcionado. Essa parceria Sorri Fácil e Cidade Alerta, né? Sempre, sempre. O Cidade Alerta, a Mariana Sena, essa parceria que só tende a crescer, né? A gente já vem junto aí há algum tempo, há muito tempo, na verdade, né? Fazendo, sempre trazendo o melhor para os nossos pacientes e também para todos os pacientes da cidade de Aracaju, abrindo portas aqui. Estamos localizados aqui na Avenida Francisco Porto, né, 283. E já temos um longo histórico de pacientes muito satisfeitos aqui na nossa clínica. e sempre pronto para receber, prontos para receber mais pacientes. Só para a gente encerrar, devolver a Mariana, que eu tenho certeza que ela está ansiosa para falar, mas só para a gente explicar, então, a logística a partir de agora. A Sorri Fácil vai receber a Dona Maria Leda, ela vai receber todo o atendimento necessário, vai passar por uma avaliação. Isso pode ser feito quase que de forma imediata. Vai começar já para valer o tratamento. É, se possível, amanhã, né? Então, a próxima conduta é que a paciente venha até a clínica para passar pelos exames iniciais comigo, né, vai fazer o raio-x, vai fazer toda a condição do exame clínico também, para que eu possa montar o plano de tratamento ideal para paciente. E depois disso, a gente conduzir o tratamento da melhor forma. Perfeito. Doutor Carlos, obrigado demais, eu te agradeço. Eu sei que a Mariana quer também falar e ela tem que falar mesmo, vamos ouvir a Mariana, mas desde já, já te agradeço aqui, em nome de todos nós, porque de fato, é muito bom, né, Mariana, ter iniciativas dessa natureza. E saber que a Dona Maria Leda vai voltar a sorrir, deixa a gente sorrindo à toa, com esse risão bonito que a gente tem. É isso mesmo, Lucas, é isso mesmo, eu quero mostrar. Dona Maria Leda sorrindo aqui. Eu não posso finalizar esse link de forma diferente, viu, Lucas? Se não for dessa forma. Então, eu vou falar daqui e vocês completam daí, viu? Se você não souber, Lucas, você passa para o doutor Carlos. Eu quero te agradecer, doutor Carlos, e a Sorri Fácil, porque sorri... Porque sorri... A Mariana falou lá nisso, porque sorri... É uma conquista. Aê! Valeu, minha gente, precisamos seguir aqui. Sorri é uma conquista, sempre? Sempre. Valeu, Lucas, olha o doutor Carlos, 6 horas e 20 minutos.